Vou orientar, Sr. Presidente. PSD. Olha, a gente está aqui diante de uma matéria que eu acho muito importante o plenário prestar atenção. Essa matéria do cadastro, de fato, é inclusão do pobre para ter acesso ao crédito. Bem diferente do que está sendo dito aqui pelas pessoas, o cadastro não obriga ninguém a fazer parte dele. As pessoas serão informadas e estarão ou não estarão no cadastro positivo, se assim desejarem. A inclusão do pobre não é pelo dinheiro, é pela reputação. O pobre, ele tem a reputação para ter juros mais baratos. E só terá esses juros mais baratos se a gente aprovar aqui, hoje, o cadastro positivo. É para o bem da sociedade, para a distribuição de renda, para dar oportunidade efetiva das pessoas de poderem ter acesso ao consumo de forma adequada.